Patrocínio Prefeitura do Natal, programa de Jamamaranhão e Unimed Natal, realização guria produtora. Uma mulher branca de cabelos lisos e olhos claros. Olá, eu sou Juliana Furtado e este é o Festival Camomila. Ilustração animada de uma mulher negra e gorda sentada no chão em postura de loutos. No canto superior esquerdo, uma flor de onde brota a logo do Festival Camomila. Nossa convidada de agora é Vanessa Joda. Vanessa é do Yoga para Todos, plataforma pela qual ela desenvolve ações de valorização à diversidade dos corpos através da Hatha Yoga. Além de promover rodas de diálogo sobre gordofobia e empoderamento da pessoa gorda. Vanessa tem sido destaque em vários programas, onde ela fala sobre saúde, gordofobia e feminismo. Durante a prática, você vai observar o QR Code no canto da tela. Se você quiser, pode fazer a sua doação. E juntos contribuiremos com o Movimento Nacional da População e Situação de Rua do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Vanessa. De frente, Vanessa sentada sobre um tapete de yoga. Está com as mãos sobre os joelhos dobrados e os pés próximos do corpo. Ela é uma mulher gorda, de pele branca, com os cabelos loiros na altura do colo. Veste camiseta e legging pretas. Na camiseta, lê-se. Lute como uma gorda. Salve, galera. Eu sou a Vanessa Joda. Sou professora de yoga. Eu sou criadora do projeto Escola Yoga para Todes, que visa incluir todas as pessoas na prática de yoga. E democratizar essa filosofia de inclusão, essa filosofia libertária que é a yoga. Então, hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês, aqui no Festival Camilo. O qual eu estou muito feliz de ter sido convidada e participar desse evento incrível. Então, vamos lá, gente. Gente, nessa aula, a premissa que a gente vai ter é sempre do conforto. Se você tiver que parar no meio da aula, para. Se você tiver que respirar no meio para parar, para respirar, para. Não tem problema nenhum. Lembra sempre de você tentar ficar o máximo confortável nas posturas que eu for dar. Então, eu vou sempre alertar vocês sobre isso. Sempre alertar de como entrar e sair das posturas. Mas lembra de sempre olhar para você e sentir se você está bem ou não nelas. Beleza? Então, a gente vai começando. E começando já no sentar. Percebe se essa forma de sentar para você é uma forma confortável? Se não for, não tem problema. Senta de uma forma que seja. Então, você pode sentar com a perna cruzada desse jeito. Você pode sentar com o pé com o pé. Você pode sentar esticando as pernas. A única coisa que eu vou pedir é o conforto. Desde a maneira de sentar, desde agora, até o final da aula. Beleza? Então, senta aí da forma mais confortável para você. Gira os ombros para trás e para baixo. Relaxa os ombros. Deixa as mãos sobre os joelhos. E fecha os olhos um pouquinho. E comece a sentir a sua respiração natural. E comece a trazer a sua respiração para cada parte do seu corpo. Inspira. Leva a respiração para uma parte do corpo. Se conecta com essa parte do corpo que você sentiu. E vai fazendo isso a cada respiração que você fizer. A gente está construindo um estado de presença. Então, a partir de agora, até o final dessa prática. Toda vez que você se pegar pensando, conta T3. Sem se julgar. Sem se culpar. Não interage com o pensamento e volta a perceber a sua respiração. Volta para o momento presente. T3. 3. T3. T한 people. T4. T7. T2. T4. T3. T5. T3. T4. T5. Traz as mãos juntas lá na frente do peito Não perde essa conexão que você está fazendo Convido vocês a emanar o mantra Três vezes Para a gente iniciar Sentir esse som reverberar Em cada parte do seu corpo Aí que você está se conectando Inspira grande Om 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 Aum Aum Desfaz as mãos, faz uma inspiração bem cumprida na expiração, joga o seu tronco lá para frente, coloca o queixo lá no peito. Inspira, volta, desenrolando, vai lá para cima, cruza os dedos e cresce, bem gostoso. Estica as mãos entrelaçadas acima da cabeça. Boa, daqui a gente vai fazer uma torção na parte alta das costas, aciona gostoso aqui. Vira o tronco para a direita. Volta lá para cima para ganhar espaço e vai lá para o outro lado. Estica os braços para cima e inverte o lado. Volta lá para cima para ganhar espaço, deixa o braço direito cair, passa o esquerdo por cima. Inclina-se para a direita com a mão no chão. Patrocínio Unimed Natal. Inspira, volta, cai já lá para o outro lado. Boa, inspira, volta lá para cima, deixa o braço cair lá atrás. Braço esquerdo flexionado atrás da cabeça, a mão direita puxa o cotovelo. E troca. Desfaz, traz um braço aqui para frente, olha lá para o outro lado. O braço esquerdo esticado cruza o peito, o outro segura o flexionado para cima. A cabeça está virada para a esquerda. Boa, desfaz. Gira os ombros lá para trás. Agora, solta os ombros lá para trás. Agora, solta para frente. Patrocínio Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Boa, parou. Leva a cabeça lá para cima. Leva a cabeça lá para baixo, leva o queixo lá para o peito. Volta para a posição normal e a gente vai fazer voltinha para a cabeça agora, olha lá. Solta o pescoço para um lado. Solta o pescoço para outro lado. Patrocínio Programa de Jaume Maranhão. Muito bem, e centraliza. Boa. Agora, a gente vai colocar o pé com o pé e vai soltar aqui, olha, na borboleta. Se você quiser, enquanto isso, fazer uma massagenzinha no seu pé, aproveita para fazer, que a gente nunca faz uma massagem gostosa nos pés, né? Ela massageia os pés e balança os joelhos para cima e para baixo. Boa. Agora, estica as duas pernas, sente os isquios lá no chão, deixa os braços ao lado do corpo, ó, e leva os dedos dos pés para frente. Leva os dedos dos pés para trás. E solta agora, faz voltinha com os pés para soltar os pés e o tornozelo. Faz para um lado, faz para outro, e para. E solta aqui um pouquinho as pernas, ó, dá umas batidinhas. Aí, muito bem. E volta a sentar confortavelmente. Lembra de sentar naquela postura confortável que você fica, tá? E ainda aqui, a gente vai fazer o pranayama. Pranayama são exercícios de respiração. A gente vai fazer o pranayama do quadrado um pouquinho. No pranayama do quadrado, a gente vai imaginar que tá fazendo um quadrado lá na mente. Então, a gente vai inspirar, imaginar que tá fazendo o lado do quadrado. A gente vai reter o ar, vai imaginar que tá fazendo a parte de cima do quadrado. A gente vai expirar, fazer o outro lado do quadrado. E a gente vai fazer uma pausa com o pulmão vazio, fazendo a parte de baixo do quadrado. Então, a gente vai inspirar, reter, expirar, pausar. Beleza? Então, vamos lá. Senta bem confortável, eu vou fazer com vocês. Deixa suas mãos aqui sobre os joelhos. Fecha um pouquinho os olhos. E vamos começar. Inspira, retém, expira, pausa. 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 E o último quadrado, inspira, retém, expira, pausa. Volta para a sua respiração natural, sente como é que está o seu corpo. Mantenha a mente presente aí no seu corpo, sente como ele está. Tchau. 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 bem, abre os olhos. Então vamos lá, gente. A gente vai lá para trás do tapete, a gente vai vir aqui e ficar de joelhos. O que a gente vai fazer aqui chama Chandra Namaskar, é saudação à lua. A gente está bem acostumado a fazer saudação ao sol, que é o Sul e Namaskar, e tem pouca gente que dá a saudação à lua. A saudação à lua é uma saudação que eu gosto bastante, e só a saudação em si já é uma prática completa. Então a gente vai fazer essa saudação à lua bem pausadamente, bem gostosa, para a gente sentir os benefícios de todas as posturas que a gente vai fazer nela, certo? Na saudação à lua, a gente faz uma posição com as mãos, que chama Mudra. Tudo que a gente faz com as mãos na yoga, chama Mudra, Mudras, tá? Nessa saudação, a gente vai usar o Mudra da deusa Kali, tá? Chama Kali Mudra, esse Mudra. O que a gente faz? Bota a palma da mão com palma da mão, e aí deixa os dedos indicadores juntos, e deixa os dedões juntos, e o resto dos dedos você cruza. Vai parecer uma linha. Eu não gosto de falar essa palavra, mas é exatamente isso que parece, tá? E aí vamos lá. Traz as mãos aqui em Kalimudra na frente do peito, e aí a gente vai inspirar e levar as mãos em Kalimudra lá para cima. Abre o peito aqui bem gostoso. Olha para cima. E aí a gente vai expirar, vai descer o tronco, esticar os braços lá na frente, colocar o queixo no peito, lá na postura da criança. Bom, a gente vai lá para quatro apoios, e aí a gente vai fazer uma flexão de braço, levando o tronco para baixo. Depois a gente vai empurrar o chão e levar o tronco para cima. Abrir o peito, bem gostoso, deixar a cabeça ir lá para trás, no puja-gasana, na postura da serpente. Agora apoia os dedos e os pés lá atrás, volta para quatro apoios, e agora leva a sua bunda lá para cima, para entrar na postura do cachorro olhando para baixo. Baixa os pés, o tornozelo, até hoje foi confortável para você. Boa! Agora olha para frente, traz o seu pé esquerdo entre suas mãos, apoia o joelho direito no chão, faz Kalimudra e leva os braços lá para cima. Abre o peito aqui. Bom, desce os braços, traz o seu pé direito junto do esquerdo aqui na frente, estica as pernas, deixa o tronco cair, o queixo lá para o peito, leva as suas mãos em Kalimudra lá atrás, e tira de perto das costas. Os indicadores apontam para cima. Inspira! Sobe o tronco, sobe os braços lá para cima, abre o peito e carimudra. Patrocínio, Unimed Natal. Inspirou, traz as conjuntas na frente do peito. Já sente o calorzinho que aconteceu aí no seu corpo. Muito bem, a gente vai voltar. Fez Kalimudra, inspirou, levou os braços lá para cima, abre bem o peito. Inspirou, desce o tronco lá para baixo, põe o queixo no peito, faz Kalimudra lá atrás e tira os braços de perto das costas. Patrocínio, Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Desfaz os braços, leva seu pé esquerdo lá para trás, coloca o joelho esquerdo no chão, faz Kalimudra, leva os braços lá para cima, abre bem o peito. Boa, volta, apoia as mãos lá no chão, leva seu pé direito junto do esquerdo, leva a bunda lá para o teto, os isquios lá para o teto e entra no cachorro olhando para baixo. Lembra que o balcanhar é a última a descer para o chão. Bom, agora vem, coloca os joelhos no chão, faz uma flexão de braço levando o tronco para baixo, inspira, empurra o tronco de perto do chão, abre o peito, deixa a cabeça cair lá atrás. Patrocínio, Programa de Jaume Maranhão. Boa, agora senta lá atrás, senta lá no seu calcanhar e estica os braços aqui na frente da postura da criança. Boa, inspira, subiu em Kalimudra com os braços lá para cima, sentadinha aqui sobre os pés, abre o peito aqui gostoso. Expirou, mãos juntas na frente do peito, fecha os olhos aqui um pouquinho e sente o seu lado esquerdo e sente o seu lado direito. Beleza, subiu em Kalimudra com os braços lá para cima, senta lá no seu calcanhar e senta lá no seu calcanhar. Boa, gente, vamos para o outro lado agora. Fez Kalimudra, inspirou, levou os braços lá para cima, abre o peito aqui, Kalimudra. Aí, desce o seu tronco, estica os braços lá para frente, deixa o queixo lá para o peito, fica um pouquinho aqui na postura da criança. Vamos lá, senhora. Patrocínio Unimed Natal Boa, vai para quatro apoios, faz a flexão de braço levando o tronco lá para baixo, empurra o chão, tirando o tronco de perto do chão, abre o peito aqui, leva a cabeça lá para trás, tira o ombro de perto da orelha. A gente está aqui no pujangás, na postura da serpente. Boa, apoia os dedos dos pés lá atrás, vai para quatro apoios, agora leva os seus isquios lá para o teto. E entra lá no caixão olhando para baixo, deixa o palcanhar cair lá para o chão, em direção ao chão. Se você não alcança o palcanhar no chão, não tem problema nenhum. Sente esse alongamento aí. Patrocínio Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Boa, olha para frente, traz o pé direito entre as mãos, coloca o joelho esquerdo no chão, faz caminobrar, leva os braços lá para cima e abre o peito aqui. Olha os braços lá para trás. Patrocínio, programa de Jaume Maranhão. Boa, agir, faz os braços, traz o pé esquerdo junto do direito, deixa seu tronco lá embaixo, queixo lá no peito, faz caminobrar lá atrás das costas e tira as mãos de perto das costas. Desfaz os braços. Desfaz os braços, inspira, sobe, cai no brau lá para cima, abre o peito. Desfaz os braços. Respira. Traz as mãos juntas lá na frente do peito. Sente esse calorzinho que está aí dentro de você. E agora a gente vai voltar. Inspira, inspira, subira e encalhe no brau lá em cima, abre o peito aqui, pode tentar encaixar o abdômen ativo. Sente como se estivesse um bebê gostoso. Sente como se estivesse um bebê gostoso. Fixa os braços no chão, começa a descer o tronco lá embaixo, coloca o queixo no peito, leva suas mãos em cada nodral lá atrás, tira de perto das costas. Desfaz os braços, leva agora o seu pé direito lá para trás, coloca o joelho direito no chão, sobe o tronco, faz cair no brau, inspira lá em cima, leva a mão lá para trás, abre esse peito. Pode trazer o quadril um pouquinho mais para frente. Sente esse alongamento. Boa. Traz o tronco para frente, apoia as mãos juntas à frente, leva o pé esquerdo lá para trás, apoia os dedos dos pés no chão, coloca o seu cóccix lá para cima do teto. E entra no cachorro, leva para baixo. Lembra que o calcanhar desce na sequência. Vai até onde é confortável para você. Agora, a gente vai colocar os joelhos no chão, vai fazer aquela flexão de braço para o tronco descer, vai empurrar o tronco do chão. Abrir o peito, tirar as orelhas de perto dos ombros. Deixa a cabeça cair lá atrás. Buja a graça. Inspira, empurra o chão, senta lá no seu calcanhar, estica o braço aqui na frente, coloca o cacho no peito, entra na postura da criança. Boa, empurra o chão devagar, desenrola, senta lá no pé, faz carimundrar, pega os braços lá para cima e para trás, abre o peito. E traz as mãos juntas na frente do peito. Percebe agora o seu lado direito e percebe agora o seu lado esquerdo. Bom, gente, desfaz os braços. Então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai sentar, tá? Senta, estica as pernas. E aqui é importante a gente sentir os isquios no chão, a gente vai fazer uma torção, tá? E aí a gente vai puxar a perna direita e vai deixar o pé ao lado do joelho esquerdo, tá? A gente vai torcer. Na hora de torcer, se seu joelho, seu pé cair para fora, afasta um pouquinho mais ele, tá? Vamos lá. A minha mão esquerda abraçou na minha perna direita. Para quem é gorda, tem barriga que nem eu, ó, a dica é o que é puxa a barriga para trás, tá? A minha mão direita vai vir aqui atrás do cóccix, ó. Eu vou crescer e torcer. Percebe aqui que meu ombro está alinhado e eu estou olhando lá por cima do meu ombro direito. E fecha os olhos aqui um pouquinho. Então, na vez que você expirar, contrai um pouco o abdômen para massajar o fígado aí do seu lado direito. E fecha os olhos aqui. Boa, gente. Coloca o queixo no peito, desenrola, estica a perna direita, volta a sentir os riscos no chão. Agora a gente vai puxar ao contrário. Puxa a perna esquerda, deixa o pé ao lado do joelho direito. Minha mão direita abraçou aqui o joelho esquerdo. Eu vou puxar a barriga lá para trás para me ajudar a torcer. A minha mão esquerda vai vir atrás aqui do cóccix. Eu cresço e torço. Relaxa os ombros depois, deixa a coluna eréia. Fecha os olhos aqui. E toda vez que você expirar, contrai o abdômen para você massajar agora o bacio pâncreas. A minha mão esquerda vai vir atrás aqui do cóccix. Boa, gente. Queixo no peito, desenrolou, esticou a perna. Muito bem. Muito bem, gente. Agora a gente vai deitar e a gente vai para o relaxamento. A gente não. Vocês vão deitar e eu vou para o relaxamento. Então, deita de barriga para cima e deixa as palmas das mãos para cima. Eu vou ficar aqui sentadinha para conduzir o relaxamento para vocês. Tá? Deita de barriga para cima, deixa as palmas das mãos para cima. Relaxa bem o corpo no chão, fecha os olhos e sente todo o seu corpo relaxando no chão. Sente quais os pontos de contato entre o seu corpo e o chão. Quais os pontos de contato do seu corpo que tocam o chão. Sente quais partes da cabeça que tocam o chão. Quais as partes do seu tronco que tocam o chão. Quais as partes dos seus braços e das suas mãos que tocam o chão. Quais as partes das suas pernas e dos seus pés que tocam o chão. Quais as partes do seu quadril que tocam o chão. Agora sente essas partes todas ao mesmo tempo. Inspira, sente essas partes. Expira, relaxa essas partes. Inspira, sente essas partes. Expira, relaxa essas partes. Mais uma vez, inspira, sente essas partes. Expira, relaxa o corpo todo no chão. E agora, na yoga, a gente chama energia de prana. E ela está representada pelo ar que a gente respira. Então você vai sentir o ar entrar pela sua narina. Imaginando que ele contém toda essa energia do universo. Pense em tudo aquilo que você quer dentro de você. Pense que esse ar tem amor, tem prosperidade, tem saúde, tem leveza. Tem o que você quiser. Inspira, traz esse ar para uma parte do corpo. Sente o seu corpo ser preenchido por essa energia. Quando você expirar, relaxa o seu corpo. E ao mesmo tempo, joga para fora tudo aquilo que te perturba. Joga tristeza, joga ansiedade. Joga tudo o que você não quer. Problema, preocupação, raivas. Joga para fora o que você não quer. Inspira, sente essa energia tomando conta do seu corpo. Expira, joga o que você não quer para fora. Sente o seu corpo ficando leve. Inspira, sente a energia tomando conta do corpo. Respira, respira. Respira, joga para fora o que você não quer e relaxa seu corpo. Inspira, deixa essa energia tomando conta. Expira, vai se sentindo mais leve. Respira, sente lá o seu corpo de novo, a energia tomando conta. Expira e vai se sentindo mais leve. E devagar, com calma. Ainda com a consciência no seu corpo, comece a ter também a consciência do lugar que vocês estão. Se sente aí no lugar que vocês estão. E devagar, com cuidado, sem pressa, comece a virar de lado. Vira de lado e se dá um abraço aí gostoso na posição fetal. A gente nunca se abraça, a gente nunca se faz um carinho. Faz isso por você agora. Se abraça, se faz um carinho, se agradece por esse tempo que você está. Que vocês se deram, que vocês se propuseram a estar presentes. Para se conhecer e para se cuidar. Se faz um carinho, se abraça, se ama. Lembra que você é a pessoa mais importante desse mundo. Nunca esqueça disso. Devagar, com o auxílio das mãos. Comece a se preparar para sentar. Senta naquela postura que você fica confortável. Deixa os seus ombros relaxados, a coluna ereta, os braços sobre os joelhos. Fecha os olhos um pouquinho e volta a perceber a sua respiração natural. Sente aí como é que está o seu corpo. Faz as suas mãos juntas lá na frente do peito. Convido vocês a emanar a montar uma vez junto comigo para a gente terminar essa aula. Sente esse som reverberar em cada parte do corpo que você acabou de energizar. Inspira grande. Namastê, gente. Curva-se com as mãos em prece. Aí, muito obrigada. Até a próxima. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe a programação pelo festivalcamomila.com.br E acesse as nossas redes, arroba festivalcamomila. E não esqueça, permita-se. Créditos da audiodescrição. Roteiro e narração Bárbara Lustosa. Consultoria Roberto Freires. Créditos selecionados. Direção-geral Camila Pedrassoli e Juliana Furtado. Produção, Babi Baracho, Carol Queiroz, Glauco Gobato e Ascara Pisciliana e Mário Canuto. Acessibilidade, Agnes Barbosa, Alisson Azevedo, Bárbara Lustosa, Luana Simplício, Marcelo Pedrosa, Marilande Brito, Michele Galvão, Pedro Marcelino, Renata dos Passos, Roberto Freires, Rosane Azevedo e Valéria Nogueira. Patrocínio Prefeitura do Natal, Programa de Jauma Maranhão e Unimed Natal. Realização, Guria Produtora.